Fala galera do canal, diretamente aqui do grande torneio de meu amigo Zé da Oitciclo e meu amigo Renan na cidade de Santa Gritéria 5 mil reais de premiação garantida, aí estamos pela segunda fase do torneio neste domingão 17 de novembro de 2024 Na mesa, César do Massapê versus Manuel de Santana do Acarau 2x0 para cá, fez 2x0 o Carlinho em cima do caminhão e agora trocar aqui o título aqui Mesa 4, Davi Feitosa e Carlinho do Ouro Mesa 4, Davi Feitosa e Carlinho do Ouro Mesa 5, Davi Feitosa e Carlinho do Ouro O Raido está com raiva, Aliano, perdeu ali, pepe ladrão patrão. Você foi roubada. Ele não vai estar estressado de jogo, é ladrão. Mas já roubou nós ali no baralho e tudo, né? Aí deve ser perigoso. Esse jogador não se estressar não. Quem vai ser se estressa, você leva o problema pra cá. Não pode. Tá aí nem patrozinha. Isso é pra cá, pô. Eu perdi por aí. Aí o cara cai e me enrolar, me enrolar. Tinha um pouquinho de estressa lá. Tinha estrou. Roubou bem tudo, mas o cara enrolou. Ó. Todo de baralho. Quer ver de ganha é tu. Quer ver de ganha é tu, né, Ariane? O que é isso que eu vou ver do Piauí? Pra se ver, né? Cê é sem regolho, cê é sem regolho. Um abraço pra pessoal do Piauí. Um abraço todo especial, meu amigo. Um macho mandando pra galera do Piauí. Cavalo doido, do lado do Piauí. Como é que ele vai esquecer vocês? Aí sempre vai dando doaçãozinha pra vocês, né, mano? Deixando qualquer coisa aí pro filho. Todo mundo aí, pessoal. Um abraço aí pra vocês todos. É isso aí. Aí do bar do tocha. Bar do tocha lá no Piauí. Pé de segundo. Pé de segundo. Pé de segundo. Pé de segundo. Pegou as resíduas aí. Todo indica aí que o César vai trocar na partida. Como é que é o negócio? Não é melhor, não é melhor Não é melhor Não é melhor Sabe o que eu faço nessa hora aqui? Eu vou botar o ramo para a mesa aqui É mais tranquilo na tomada Aí pega a casa do meio por aí Então, isso aqui é devagarzinho Depois vai pra lá, na capa marujou É mais tranquilo É mais tranquilo Não, eu não entendo É, é, é 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 É, é É, é É É, é É É É É CIDADE NO BRASIL Não quero saber que é o seu nome Tranca a partida do César do Massapê, faz um a zero para cima do Manuel de Santana do Acaraú Vamo lá Massapê Oi Só pra nós, é o Marzinho de Acaraú Eu entendo aqui, vai deixar por aí Puxa pra você do lado Puxa pra você do lado Puxa pra você do lado Eu pedi um andar de açaí. Eu pedi um andar de açaí e um andar de açaí e um andar de açaí. Eu pedi um andar de açaí e um andar de açaí e um andar de açaí e um andar de açaí. Eu pedi um andar de açaí e um andar de açaí. Eu pedi um andar de açaí e um andar de açaí. Eu pedi um andar de açaí e um andar de açaí e um andar de açaí. Eu pedi um andar de açaí e um andar de açaí e um andar de açaí e um andar de açaí. Não é bola para o Pietro, não. 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 É bola para o Pietro, não. Não é bola para o Pietro, não.